Orgulho Guilherme Lic bess actions Orgulho Guillaume Imagine You Ever Bella And组 And But Mas o que é o que você está fazendo Não faz isso, não faz isso Não faz isso, não faz isso Essa guitarra é a melhor cabral Tudo possível, tudo normal Se a amor é a terra, o capo de cabal Lá é um fiquinho Não tem uma roupa, não compra roupa Não vai pagar nem papilhão Não tem uma roupa, não compra roupa Não tem uma roupa, não compra roupa Não vai pagar nem papilhão Não tem uma roupa, não compra roupa Eu vivo um vídeo, bó Noventa por cento de joventura Tendo estresse, de vaza patuga Mas é chigatuga, da mista e da fuga Pra riba a missão, pra pincar batal Não dá, mas é concevida Nunca cocha melis atrivida, eles co controlado Quilei com mentira, eles co namadado Quilei com mentira Na parada sale cunha rapaziada, cunha niga cunha brada Não tem liga namorada, pa não façino assada Assim cabana da rodada, tudo o dia é ramaiada Tinha amante pa do cara, yo! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Tu tolho, não gosta dessa Nota vive, não vira tranquilo O prego tá só na cabeça Tudo o dia, não sanagilo Nota come no fute, não acaba Não vive no jajo de pute Não fale principalmente A sala está chegando minha, não tem liga Não fale de tudo queimco vivendo Por vivero em qualquer parte do mundo E oi, 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 oi Não ganho de diáço e não tá brincando sabe Quine é pisa ou nando Não ganho de diáço e não tá naifo sabe E oi, 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 oi 24 de setembro, data de inundimento Antigos combaternas mostrando essa competencia Nós não estima o quino suagra, monけど, mas Não tem que ser o filha nero e não vai ser segura Se fala mais na rua ou na mure Todo dia é chile, a boca na gure Damos no colo, como vou tirar o sequetra Vai me esquecer com ful Senegalese se fala, ele é negnal Nigerianos se fala, ele é very nice Na quinesse se fala, ele é Noeli Boi, Noeli, Noeli Quem é que é a cova, a Guiné? Vamos a deixar Quem é que é a dana, a Guiné? Vamos a deixar Vamos a deixar Vamos a deixar Eu vi, vivi com vida, bo Tu tudo não gosta dessa, não tá vivo e não vira tranquilo Tu pregúta só na cabeça, tudo dia não está no chilo Como é no fute, não acaba, não vive, não há o de pute E não tô com a lei, a dana daqueles que a gente não tá tendo E não tô com a dana, quem é que vive na Guiné? Por que vive na qualquer parte de portão? Na quinesse ali, não tô brincando, sabe? Na quinesse ali, não tô nem fãs, sabe? Na quinesse ali, não tô com a dana E sim, vai américa! Na quinesse ali, africa! Na quine come africa, e o teré sabe rica! E sim, vai américa! Na quinesse ali, africa! Na quinesse ali, africa! Na quinesse ali, africa! E o teré sabe rica!